O produtor de leite só vai começar a ter lucro quando parar de comprar fera. Interessante essa frase e o título desse vídeo, você não acha? Bom, ontem eu postei isso no meu Instagram e muitas pessoas me chamaram nas mensagens pedindo para que eu explicasse melhor essa frase. Muitas pessoas não entenderam esse sentido, o sentido dessa frase. Bom, vou contar para vocês de onde veio essa frase e a circunstância que eu estava. Há mais ou menos um ano atrás eu fui chamado para dar uma palestra no município de 15 de novembro. É um município pequeno aqui no interior do Rio Grande do Sul e eu fui para lá, a 200 quilômetros de onde eu moro, para dar uma palestra lá, a palestra Perspectivas da Juventude Rural relacionada à Sucessão Rural. Cheguei lá, o município todo organizado, tudo muito bonito, a área rural também, toda ela bem organizada, estradas muito bem conservadas, propriedades bem organizadas, com toda uma atenção para o ajardinamento e tal. Fiz a palestra na parte da tarde e, como andei costume, depois da palestra muitos produtores sempre vêm conversar comigo, para falar sobre a experiência deles com a Sucessão Rural e para conversar sobre o que eu abordo. Geralmente as pessoas acham muito interessante da forma como eu abordo a questão da Sucessão Rural por ser do interior e por ter uma linguagem diferente para falar sobre esse assunto. E uma das produtoras que estava na palestra, ela me disse assim, Vanderlei, realmente você tem razão, quando falo dessa questão relacionada a produzir o máximo com o mínimo. E ela mesma me disse assim, o produtor de leite só vai começar a ter lucro quando parar de comprar ferro. Foi bem assim que a produtora disse para mim. E essa frase me impactou bastante, porque é o que eu falo já há muito tempo nos vídeos, vocês têm me acompanhado, e é o que eu prego também, que o produtor de leite precisa produzir sempre o máximo, investindo o mínimo possível, claro, sem deixar de lado as coisas principais. Bom, vou explicar o sentido dessa frase então. Quando a produtora disse isso, ela estava se referindo a comprar equipamentos, comprar máquinas que muitas vezes você não utiliza na propriedade como deveria utilizar para que esse equipamento, essa máquina se pagasse. Aquele município está anos à frente de nós, aqui da nossa região, aonde eu moro, na questão da produção de leite. Eles lá já utilizavam no ano passado máquinas para cortar silagem, por exemplo, máquinas grandes, aquelas tipo ceifa que colhem, as colhedoras de silagem mesmo, e transportam com caminhões. E ela disse assim, tem muito produtor que abandonou a sua enciladeira de malinha no galpão e está pagando esse maquinário para fazer a silagem, porque rende muito mais, o trabalho é muito mais rápido e custa menos do que se fosse fazer mesmo. Bom, está aí já um exemplo prático do que eu disse em um vídeo onde eu estava falando sobre silagem. Então, o que a gente tem que analisar? É a tal da coisa de, ah, sobrou um dinheiro, preço do leite, está bom, vou trocar o meu trator. Você tem um trator que você faz o trabalho na sua propriedade, ele faz o que ele tem que fazer e você consegue fazer todo o trabalho necessário com ele, ele atende a necessidade, mas sobrou um dinheirinho, vou lá, vou comprar um outro. Muitas vezes você nem acabou de pagar um financiado e aí você vai lá vender ele, já perde 20, 30 mil reais e coloca mais 20, 30 em cima para comprar um trator maior, que gasta mais, que tem manutenção mais cara, para fazer o serviço que você fazia com o outro e que o outro estava de bom tamanho para você. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. Sempre invista em máquinas quando realmente aquela máquina não faz mais o que ela deveria fazer. Está faltando força, está faltando serviço, não, faltando capacidade, aí sim você vai e troca para uma máquina maior. Relacionado a equipamentos é a mesma coisa. Às vezes você compra um equipamento, paga 20 mil, 25 mil, que você usa algumas horas por ano, sendo que você poderia pagar alguém para fazer esse trabalho para você e usar esse dinheiro para fazer outra coisa. A gente vê, na palestra mesmo eu falo, que a experiência que a gente tem de propriedades aqui próximo onde eu moro, na minha região, enfim, são propriedades com 15 hectares, 10 hectares, que tem lá um trator novo, tem semeadeira, tem ciladeira, tem carretão, tem pé de pato, tem grade, tem semeadeira, tem roçadeira, tem um monte de equipamento, quando não são dois tratores uma propriedade, que é um valor muito alto que está lá em ferro, como disse a produtora, e que muitas vezes descapitaliza o produtor porque ele precisa pagar aquelas parcelas e fica preso àquilo e reclama que não tem lucro com a atividade leiteira. Então é só para explicar para vocês, o produtor de leite só vai começar a ter lucro quando parar de comprar ferro. Só para explicar para vocês, não é uma coisa radical, máquina é necessária, porém você tem que ver quando ela passa a ser necessária e quando você poderia terciarizar algum serviço e pegar aquele dinheiro e investir em outra coisa. Deixe o seu comentário nesse vídeo se você concorda ou discorda dessa frase e me explique também como é que é na sua propriedade. Você tem máquinas que você usa poucas vezes por ano? Que tal você vender elas e terciarizar o trabalho? Faça as contas, quem sabe isso não é muito mais vantajoso para você. Um abraço e até o próximo vídeo.